Como usar a Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, na redação do Enem. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E hoje eu trouxe como temática usar a fadinha do skate na sua redação. Aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os nossos vídeos. Mas me conta, você assistiu a Raíssa durante as Olimpíadas? Viu que ela foi medalhista, recordista brasileira da contemporaneidade, como a mais nova medalhista, né? Pessoa mais jovem a ser medalhista numa Olimpíada e no Brasil também ela assumiu esse pódio. A gente tem visto aí vídeos virais da Raíssa, vídeo dela fazendo as dancinhas do TikTok, apareceu nos canais que transmitiram, mostraram o quanto ela estava bem desenvolta, bem tranquila durante as Olimpíadas, coisa que muitos atletas ficam concentrados, com muito medo, ficam tensos. E a Raíssa estava lá numa boa, vivendo a pandemia com as Olimpíadas dela. E ela foi um dos fenômenos aqui no Brasil das Olimpíadas. Pelo carisma, pela faixa etária, pela força de vontade dela e, com isso, ela trouxe à tona aí alguns temas. Teve uma entrevista que a Raíssa deu, não sei se vou à entrevista, eu sou até no TikTok que também apareceu, quando ela conta o quanto de preconceito ela sofreu por conta do skate, ser um esporte mais masculino, trazer o viés de masculinizar a mulher, ser um esporte de rua, tá? Ter todo um jeito que, para algumas pessoas, não é o jeito ideal, o jeito padrão de ser. E ela conta, inclusive, que a prima dela precisou desistir do esporte porque não tinha muito incentivo em casa e sofria bastante preconceito. Então, o primeiro tema que a gente pode citar a Raíssa, e você pode citar como Raíssa Leal, medalhista olímpica de Tóquio, a fadinha do skate, né? Você pode falar Raíssa Leal, também conhecida como a fadinha do skate, que foi medalhista nas Olimpíadas de 2021, que eram para ser em 2020. Primeiro assunto que vem à tona aí, a questão do incentivo familiar ao esporte. Bom, a gente tem uma adolescente. Uma adolescente precisa, sim, de fato, ter o incentivo em casa. Além de ter um apoio emocional, apoio financeiro, ela precisa do incentivo para continuar. Então, todo o apoio de levar para o treino, voltar, alimentação... A gente sabe que um atleta não é só praticar um esporte. Ele precisa chegar ao treinamento. Muitos, muitos atletas brasileiros desistem no meio do caminho porque não têm condições nem de locomoção até os centros de treinamento. Então, esse apoio em casa vai variar em relação a deslocamento, alimentação, vestimenta, tá? O incentivo de continuar, a quebra do preconceito. É muito importante esse apoio familiar para que o atleta brasileiro, hoje, possa ter essa ascensão. Então, esse é o primeiro tema que está relacionado aí. Caso caia algum tema que se relacione aos jovens e à família, a gente pode citar a Raíssa como um belo exemplo de apoio familiar e ascensão no esporte. O segundo tema é preconceito e bullying. E a gente pode citar, inclusive, a fala da Raíssa que diz que já sofreu preconceito da família e dos colegas porque o skate não é considerado um esporte de meninas. E aí você pensa em incentivo familiar, bullying, preconceito, tudo isso tendo que ser quebrado para mostrar que existe essa ascensão do esporte. Então, parabéns para a Raíssa por ter conseguido, inclusive, vencer todas essas barreiras que acontecem na sociedade. Caso caia algum tema relacionado a bullying, a preconceito, persistência, tipos de preconceito, a gente consegue também encaixar a Raíssa aí como repertório. Terceiro tema é o esporte como forma de inclusão. Como que a gente usa a Raíssa para mostrar que o esporte é inclusivo? A idade dela, o fato de ser uma menina num esporte considerado masculino e romper os paradigmas, né? A questão da cor da pele, a questão do preconceito racial, quando a gente fala que ela rompe esses paradigmas, né? Ela quebra também a questão da inclusão. Então, ela se coloca numa posição de mulher, de adolescente, tá? De negra e medalhista olímpica. Então, a gente vai pensar assim, ó. Como essa inclusão aconteceu? Uma menina, a falta de incentivo geral do esporte brasileiro, a questão racial, a questão de ter condições e de vencer, não dar bola, como ela mesmo disse, para o que as pessoas falavam e seguir os seus sonhos. Uma das falas da Raíssa é sigam os seus sonhos. O quarto tema possível de encaixar é a importância do esporte durante a infância. Pensa assim, quantas crianças vão ser motivadas a iniciarem no skate por conta dessa ascensão da Raíssa? E quais são as vantagens, as consequências boas do esporte durante a infância? Desenvolvimento, saúde, tá? É indicado pela Organização Mundial de Saúde a prática de esporte em todas as idades. Então, toda uma questão até de saúde pública, tá? É incentivada quando a gente tem uma ideia de esporte desde a adolescência. As pessoas que praticam esporte não é uma fonte, mas é um dado. Claro, elas têm tendência a ter menos doenças. Tanto é que qualquer médico que você consulte vai dizer, faça atividades físicas. Então, a gente tem aqui vários temas, tá? Pra citar a Raíssa. Espero que vocês gostem, que vocês utilizem. Se cair algum tema relacionado à mulher, ao preconceito, ao adolescente, à criança, ao jovem, tá? À saúde. Pra gente citar a nossa fadinha que fez história. Foi maravilhosa. Parabéns, Raíssa, por ter conquistado. Parabéns pela sua perseverança. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. E também dar uma espiadinha naqueles outros vídeos que a gente tem aqui. Que são muito bons pra você fazer o quê? Chegar junto aí comigo na redação. É, a redação nota mil. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Te espero também lá no TikTok, porque eu adoro fazer uma dancinha.